Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar um assunto um pouco diferente do que nós falamos nos vídeos passados. Vamos falar desta vez do crossover dos amplificadores. Como funciona o crossover ou como podemos utilizar um crossover do próprio amplificador. Neste caso aqui vamos utilizar como exemplo o crossover do MD-12000.1, mas ele é muito próximo dos crossovers utilizados em toda a linha MD e também o crossover da linha HD. Então a gente vai falar de como ajustar e de como a gente pode utilizar ele para otimizar ao máximo o uso nos diferentes sistemas, desde sistemas de som automotivo interno como também para sons de trios elétricos. Ok? Para isso, vamos ali para a lateral de áudio dele. Beleza? Oi pessoal, vamos exatamente aqui para a lateral de entrada de áudio e de ajustes do nosso amplificador. Vamos falar diretamente agora sobre o ajuste que podemos utilizar nos diferentes sistemas de som automotivo usando o crossover do amplificador. Neste caso aqui vamos começar exatamente por onde a gente já estava falando anteriormente nos sistemas de qualidade sonora. Nos sistemas de qualidade sonora nós temos aqui então a entrada RCA do amplificador, temos aqui o ajuste de ganho, depois vamos falar um pouquinho sobre ele e aqui vamos para os dois pontos principais, o high pass e o low pass. Então temos aqui o início de resposta e o fim de resposta que queremos do nosso amplificador. Temos aqui o início de resposta de 10 Hz a 90 Hz e o fim de resposta, neste caso aqui de 90 Hz até a frequência de resposta máxima do amplificador. No caso dos amplificadores grandes como este aqui que é um MD2000, nós temos um limite em 5.000 Hz, 5K. Se nós formos para o MD5000 para o MD8000, essa resposta vai para aproximadamente 10K. Se formos para o MD3000, isso já vai para 18.000 Hz e se formos para os amplificadores pequenos como o MD250, como o MD1200 e o MD1800, a gente já fala que a resposta é full. Nesse caso vai até 20 kHz, é uma resposta bem ampla. Como podemos utilizar então este crossover para um sistema de som interno? Primeiro ponto, vou utilizar neste sistema um processador? Boa pergunta. Se eu for utilizar um processador, eu tenho que deixar esse amplificador o mais full possível. Quer dizer o seguinte, eu vou deixar com que o crossover não interfira nos ajustes que eu vou fazer no meu processador. Então neste caso, vou colocar aqui o meu ajuste de high pass no mínimo. No mínimo, então mais próximo dos meus 10 Hz. E vou colocar o meu ajuste de low pass no máximo, que neste caso aqui é 5K. Então assim, eu tenho uma faixa bend pass que vai de 10 Hz a 5K, que é o limite do meu próprio amplificador, sendo o mais full possível e aí todo meu controle fica a cargo exatamente do meu processador. Ok? Então agora vamos para um segundo caso. Não vou utilizar o processador. É para um som interno. Nesse caso vou usar para um subwoofer de um sistema de som interno de qualidade. Como é que eu vou fazer? Primeiro ponto importante, se aqui é a minha faixa de low pass, que é o meu limite de resposta superior, quer dizer até onde o meu subwoofer vai responder, então eu já posso colocar isso praticamente no mínimo, que é o meu 90 Hz. Eu posso vir aqui diretamente e já colocar o meu ajuste no mínimo em 90 Hz. E o meu high pass posso deixar ele também no mínimo, dependendo do meu sistema. Tenho um subwoofer onde a caixa já foi calculada de forma que a caixa e o meu sistema está todo controlado e eu quero a resposta mais ampla possível nas frequências mais baixas para que eu consiga tirar o máximo do meu sistema. Ok, está aqui de 10 Hz a 90 Hz e aí eu tenho meu ajuste certo. Não, eu tenho aí alto-falantes menores, como alto-falantes de 8 polegadas, de 10 polegadas, onde eu preciso de um pouco de controle de excursão. Então nesse caso eu posso vir e colocar um pouco de high pass no meu sistema, fazendo com que eu corte lá em 25, 30 Hz até os meus 90 Hz para que eu tenha um controle de resposta adequada para o meu subwoofer. Ok? Vamos agora para um outro sistema. Vou utilizar ele para um subwoofer de trilo elétrico. Então nesse caso, tipicamente o meu high pass vai ser um pouco mais alto, eu vou ter lá um controle próximo dos meus 50 Hz, 45 Hz, 60 Hz para uso em um subwoofer. E vou agora utilizar um pouco mais de frequência claramente do meu low pass, onde eu vou ter que chegar próximo ou dos meus médios graves, caso o meu sistema for de 4 vias, ou mais próximo de 1K, se o meu sistema for de 3 vias. Então aí eu já vou abrir este controle bem mais, para que eu consiga chegar exatamente na frequência mais próxima, se for em 3 vias. Se for um sistema de 4 vias, eu já vou abrir um pouco apenas ele, para que eu consiga ter um pouco de voz mais grave, para que eu chegue na voz mais média de um médio grave. Ok? Outro ponto importante, quando eu tenho meu bass boost. O bass boost é bem interessante, principalmente quando eu vou utilizar em subwoofers. Eu quero pegar uma frequência próxima dos meus 35 e dar uma leve aumentada. Tipicamente eu só vou usar o bass boost quando eu não utilizo o processador. Quando eu utilizo o processador no sistema, eu vou fazer esse bass boost na parte do EQ. Caso eu for utilizar o próprio crossover e o próprio sistema aqui do amplificador, aí sim, eu posso utilizar ele um pouco, do zero até mais ou menos uns 3 dB, que vai ser mais ou menos por aqui, para dar um leve aumento, uma acentuada maior nas frequências mais baixas quando necessário. Principalmente para sistemas de som interno. Para trilhos eráticos, se eu quiser dar um pouquinho mais de ênfase, eu vou usar essa frequência mais próxima dos 55 Hz. E daria um pequeno ganho para ter um pouco mais de peso, caso seja necessário, mas muito cuidado com a excursão do alto-falante. Ok? Ainda aqui, temos aqui o ganho. O ganho dos amplificadores Taramp são interessantes em relação ao seguinte. E se eu colocar ele no máximo, se eu entrar aqui com 0,22 volts RMS, quer dizer, 220 milivolts RMS de sinal, eu já tenho a potência máxima do meu amplificador. Então, cuidado. Nesse caso aqui, se eu for utilizar ele mais próximo do mínimo, eu vou conseguir colocar aqui em torno de 2,2 volts. Descolo aqui do mínimo um pouquinho. Com 2,2 volts, eu consigo também a potência máxima do amplificador. Então, não importa se eu estiver no máximo ou no mínimo, eu consigo toda a potência do amplificador sem problema algum. Ok? Outro opcional bem interessante que vem com esse amplificador é a parte do monitor de LED. Sempre a gente monitorar o clipping, se ele está ligado, se ele está com proteção, então ele é encaixado aqui. Ok? E aí, pessoal? Gostaram das informações? Viram que com poucos ajustes, como é que a gente pode fazer essa utilização para os diferentes sistemas? Tanto para o uso com processadores, como com o uso diretamente do crossover, do amplificador, nos sistemas. Tanto de som interno, como de sons tipo triolétrico. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixe nos comentários aqui embaixo. Até a próxima!